Olha, a Luna acabou ali de fazer a preparação de banco, espelhos e cinto. A dupla examinadora fica assim, conversando, bem despojado, tá? O rapaz tá até com o chapéu ali pra proteger do sol e tal. Então é bem nesse clima, tá vendo? A menina relaxada dentro do carro, olha. Só aguardando. A hora que eles vão perguntar, olha, vai perguntar agora. Tá pronta? Vamos ver. Isso é prova dos outros lados aqui. Vai estar com a menina solta, tá vendo? Vamos dar um foco nessa daqui. Já era pra ter começado há bastante tempo, né? É. Agora ele passou de moto, olha. Tá vendo o capacete? Tá demorando começar esse exame, né? Mas é bom também, que dá aquela ansiedade, dá aquela descida, né? Porque o momento inicial é complicado. Enquanto isso, olha o outro cara. Tá mesmo pegado. Tá parado, esperando. Outro atrás. Porque aí você vai posicionar o carro. Não, vem entrar. Vira o outro pra lá. Regulou o banco, escolhe o cinto, beleza. Ela aqui fora. Vai marcar o tempo. Conferindo se as setas estão armadas. Vai marcar o tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 A Baleza de dois pontos é vida A Baleza de dois pontos é mais rápida de ser feita Muito mais dinâmica, inclusive Eu nunca vi ninguém tentar consertar Depois que erra de trecho Se ele fizer errado Ele não volta atrás Ele vai ficar nervoso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, dois pontos Acabou de controlar Deixou o carro morrer Como é que pode? Depois de uma baliza perfeita Dar um vacilozinho bobo, né? Mas ela já deixou o carro Dar uma tremida aqui na baliza também Tá com falta de controle de embreagem Mas a prova ainda não tá perdida não, pô Dá caldo ainda, entendeu? Olha lá A CIDADE NO BRASIL Explicando onde é que é o trajeto, tá vendo? Vai ali, vem aqui, jeitinho, né? Uhum Tipo assim, normalmente eles fazem o troço direito, cara Graças a Deus a maioria dos examinadores são ativos A grande maioria mesmo E vai pro trajeto Acho que tão grandão Um mosquito Partiu o trajeto, meu joelho Deixar isso daqui agora, né? Cadê o Cleitinho? Tá olhando de onde ele? Ah, tá aqui A gente tá aqui na frente Esse, cara Não, é esse carro, mas cadê o estator? Ah, ele tá aqui perto Com certeza Não é que lá não? Não, é um gordo É o Cleitinho Cleitinho dá dois Ele falou que dois saíram de lá O Armando e o Alexandre Que foram mandando embora Mais uma baliza de dois pontos aqui na Torigna O mobzinho também é só aval, né? De fazer... De fazer baliza, pô Queria pegar aquela menina que partiu aqui ainda agora Mas não... Não tô vendo ela chegar Acho que ela ficou pelo meio do caminho, Vinícius Procurei ali, não achei não Tá na parada obrigatória? Tá no retorno? É a final? Sim, a final é ali Mas, pô, não tô achando Não tô localizando ela Pô, não tô achando não, a garota Tava aqui, deixou o carro morrer Ó, deve ter chegado lá já Chego, né? Olha o pessoal aprovado lá Um momento bom Um momento bom